Bom dia galera, mais uma vez aqui, eu com a minha família super animada ali, a Michele, o Cris lá atrás, animadasse e o Theo daquele jeito né, no carrinho, louquinho pra poder correr e falar, dá tchau aí Theo, eu não dá tchau não, que bora lá, hoje é Universal Studios, qual é o parque Mika? Universal Studios Adventure, é isso aí, chegamos um pouquinho aqui atrasado, ela vai estar aqui 9 horas da manhã, mas o GPS, o Waze, ele mais complica do que facilita né, mas estamos aqui, chegamos aí e a gente vai mostrar um pouco do nosso dia pra vocês aí também, nos acompanhem, não sei se vai servir de experiência pra quem vier futuramente, mas o que eu achar interessante eu mostro pra vocês aí, Beleza, então, o Anderson Santos, fica comigo aqui no canal, se inscreve se você é novo por aqui, e bora lá, vamos descer aqui a escada rovante Como é que desce pra mim? Vai na frente, é, vambora Segura Pai segura você, pai segura Pai, não deixa você cair, cara Nem a pau, olha lá, a mãe Pai, não deixa você cair, cara Pai, não deixa você cair, cara Pai, não deixa você cair, cara Vamos aqui na entrada então galera Do Universal Adventure Universal Studios E daqui a pouco a gente entra e vai Curtir muito aí, roda gigante Um monte de coisa vai poder curtir durante o dia Beleza? Vem com a gente Se inscreve no canal, estamos juntos Vamos que vamos Loja de Natal E aqui é o Cris Caramba Cris, olha isso Vem a manha? Mano, olha isso Adrenalina demais Cris Adrenalina demais aquilo ali E aí, quer ir nele já? A gente tá aqui, já tem que ir nele Bom, a gente já vai nesse brinquedo aqui Galera, com certeza Não vai dar pra filmar Olha, já dá uma olhada aí na adrenalina que é Cris Isso é louco Olha lá Esse que é o Hulk É ali né, a entrada É galera, daqui a pouco a gente vai subir nesse brinquedo no Hulk aqui O Cris só vai voltar no banheiro Já foi no banheiro antes porque esse negócio aqui é louco Olha lá Um, dois, três Um, dois, três Aí galera, acabamos de ir naquele brinquedo do Hulk aqui que eu filmei pra vocês verem aqui agora Aí o Cris E na fila conversando com o Cris ali pra tentar distrair ele Um monte de assunto e tal né Ele tava querendo desistir do brinquedo aí o coritiano aí ó Vai Corinthians Vai Corinthians Nunca mais É o menos corajoso de todos Aí lá na hora que a gente tava na cara do gol ali pra poder entrar né Aí o cara pegou e falou assim Quantas pessoas vão? Falei, duas Aí o Cris falou assim Pô, eu vou na onde? Na ponta ou eu vou no meio? Eu falei, onde é que você quer ir? Ele falou, eu quero ir embora Aí eu falei, então você vai no meio Que aí você se sente mais seguro Seu pai vou fazer uma segurança pra você e tal né Aí ele foi no meio O tempo todo ali tipo tenso né Aí na hora que esse bicho aqui É uma rampa assim galera ó Bem subidona Dá pra poder filmar Depois eu vou pra vocês verem aqui de novo Na hora que sai o negócio assim O Hulk grita né Uuuuuh Pra ver só a Adrenalina do baixinho aqui Nunca mais Não recomendo Não Vocês mais velhos aí depois dos 60 anos Fiquem em casa, entendeu Como uma pipoca, toma seu café Não vem na botanha russa, entendeu Vai namorar com a mulher Vai curtir outro tipo de emoção Esse tipo de emoção aqui é forte demais Não é pra vocês 60 anos depois Fiquem em casa É isso aí galera Ó mas vamos falar pra você Isso aqui realmente testa o coração de vocês Se o coração não tiver em dia Não entra aqui que vai dar ruim né Eu tô com 43 anos de idade Eu tô com o coração mais ok Do que esse rapazinho aqui Isso aqui já termina a base antes Eu não tô nem aí Só vou Só vou Vamos que vamos A Michelle foi também Oi amiga Quer ir nesse? Hã? Quer ir nele? Quer ir nele? Quer ir nesse Mica? O Cris falou que nesse aí nem ia não Mas Cris é uma montanha russa pior que esse É não Quanto minutos? Vai lá Cris Aí galera A Michelle vai nesse aí Tá doidinha mesmo pra ir nesse Vamos ver Mas o Cris e a Michelle Quero ver como é que vai sair as pernas dali Vamos lá baixinho Vem Vamos pra rua Segura Levanta Vamos 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 andar Vamos andar papai Vamos andar Epa Epa Eita Ó Vem 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 aí pro papai Vem Vem aí Vai, cara. Vamos? Todo mundo junto? Vem, Bel. O cara do inverno tem barato. Vamos? Aí, galera, eu tava dando um rolê com o Theo aqui. A Michelle voltou daquele brinquedo do lado com o Chris. Como é que foi aquilo ali, Mika? O negócio sobe de uma vez, Raíssa. Você põe Raíssa. Isso, como é que fica? Na hora de subir você grita, né? Porque sobe de uma vez. Na hora de descer você grita o todo. Porque parece... Sabe aqueles desenhos que tipo... O corpo desce e a alma ficam? Aham. A sensação é essa. Parece que seu espírito, sua alma saiu e desceu só seu corpo. O parque inteiro tem essa sensação aí, galera. Gente, não sei como. E é muito rápido. Tipo, é menos de um minuto. Ele sobe, zoom. Daí quando você menos espera ele desce, zoom. Daí ele chega lá embaixo e fica fazendo assim. O bom é vir pra cá pra poder testar sua saúde pra ver se tá em dia, né? Não, cara. Se você sobreviver esses brinquedos, você tá com saúde boa. Se você não morrer no coração, não precisa nem ir no cardiologista mais. Se tiver que morrer, você morre ali, ó. É isso aí. A alma sai do fogo, literalmente. A viagem dele da mina foi. Eu falei que é o jeito dele pagar todo o trabalho que ele dá pra nós. É andar nos brinquedos com a gente. É, porque aqui é o seguinte. Um fica com o baixinho, enquanto eu e o Cris vai junto, a Michelle fica com o Theo. E depois reveza, né? Aí eu dou um rolê com o Theo, que eu fiz agora. Aí vai o Cris e a Michelle. Então praticamente o Cris vai em todos os brinquedos. Ele vai em todos. Porque o combinado meu com a Michelle aqui pra gente se divertir durante o dia é a gente revezar o Theo, né? Ele poderia ficar com o Theo, mas ele acha que dá mais trabalho ficar com o Theo do que nos brinquedos. Então ele se laça nos brinquedos. É divertido demais. É isso aí, galera. É isso aí. É bom que a gente tem companheiro aqui pra todos os momentos, né? Vamos lá. Curtsão, galera. Graças a Deus aí. Essa semana de Natal e Ano Novo aí vai ser totalmente aí divertida. Bastante pipoca, bastante curtsão. E a gente vai dividir um pouco com vocês aí. Ó, até o momento aí a gente tá gostando muito de estar aqui. O Universal Studios é show de bola. Muito bonito. Nossa, essas frentes aqui, que restaurante. É lindo. Tudo muito bonito. Deixa eu virar aqui pra você aí. Cada restaurante, a frente chama muita atenção. Você pensa, ah, é um brinquedo. Não, e aí restaurante. Tudo é extremamente bonito. Muito colorido, né? Muitas cores. Muitas cores. Legal demais. Agrada muito os olhos aí, galera. Com certeza. Só dói. Vamos que vamos. Sentar aqui pra terminar de comer essa pipoca. Olha aí, galera. A gente tá numa loja de lembrancinhas aqui, ó. Ou até, né? Ah, vocês já sabem a minha idade também. Mas isso aqui vai revelar a idade de vocês aí que estão me assistindo, ó. Quem já assistiu o filme do ET? Olha aí, ó. O ET. Lembra? O ET é quase, ó. O ET é quase, ó. Ha, 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 ha. Legal esse ET aí, galera. Quem já assistiu o filme do ET aí, ó. Já faz um comentário aí. E com certeza eu vou levar o meu. Eu vou levar o desse aqui pra mim. O meu já tá aqui no carrinho, ó. Ali, ó. No carrinho do Theo. E vou levar algumas outras coisinhas aqui também. E é isso. Tem bastante coisa legal aqui, ó. Tem esse ET com coraçãozinho. Tem ele tipo numa cestinha, né? Ah, galera. É baratinho. A gente tem que comprar algumas coisas aqui pra gente guardar de recordação também desse passeio, né? Ó, tem uma mochilinha aqui, ó. Vou convencer a Michelle de levar uma mochila dessa. Tem esse pequenininho aqui também, bonitinho. É tipo um chaveirinho. Eu assisti esse filme aqui. Eu gostei muito quando eu era moleque. Eu tinha mais ou menos uns nove anos de idade. Aí assistia muito na sessão da tarde aí, ó. Olha lá a camisa do ET. Tem vários aqui, né? E eu gosto de sempre levar alguma lembrancinha. A Michelle tá ali olhando. Vamos ver o que ela tá escolhendo aqui. Olha. Theo e a Mica aí. O que que o Theo gostou aí, Mica? Tá balançando, né, o chaveiro? É. Ah, o Theo só gosta só de bagunçar mesmo, né, Theo? Olha lá. Ela vai sentar pra fazer baderna. Tem umas regatas aqui, Cris. Do Popeye, ó. Camisa. Regatas dos Estados Unidos. Bermuda dos Estados Unidos com símbolo do Popeye. Topzera. Boné da Universal. Roupa feminina. Olha aqui o boné do Popeye. Chapéu de marinheiro. Põe aí, Cris, pra ver se fica legal. Tem a ver com o Corinthians aí, ó. Boné de marinheiro. Marinheiro Popeye. Aí. Vira de lá. É que seu cabelo é muito grande, né? É. Tem que usar sim. Fica legal também. Ficou top? Ficou top demais. Tem um cabelo na cabeça, né? Aí, ó. Quer levar um desse? Dá uma olhada pra você. Se você gostar, eu levo um desse. De lembrança. Eu gostei do pica-pau que tem ali, né? É? Pega do pica-pau pra me ver lá, então. Vamos lá ver. É isso aí, galera. Olha. Muita lembrancinha. Ah, mexe aí. Ele tá se divertindo ali, ó. Feitão. Vou deixar o carrinho perto de vocês aqui. Vou dar com o Cris. Ah, você gostou do pica-pau do bonequinho. É. Ah, pra você queira tipo um chapéu, alguma coisa. Dezessete contas. Leva ele. Leva ele. E esse aqui, ó. Do Tio Sam. Cartola. Legal, hein? O que que você acha? Põe aí pra me ver. Essa cartola do Tio Sam é mais interessante. Eu acho legal. O que que vocês acharam aí, galera? Top demais. É, uma recordação, mano. Tem do Bobo da Corte também, ó. Mas esse aqui não. Do Tio Sam eu achei bacana. Deixa eu ver como é que fica em mim. Deixa eu colocar aqui pra ver. Vamos virar a câmera aqui. E vamos pôr esse chapéu do Tio Sam aqui. Vamos pôr esse chapéu do Tio Sam aqui. Tô bacana. Tô no... Tô no grau? Ele deixa assim. Vamos pôr um pouquinho pra cima aqui. Entortar aqui, né? É que ele nem entorta, né? Tem que viciar ele depois ali, ó. Entorta ele. É isso aí. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu levo. Eu vou decidir no depôrê aqui. Tio Sam. Tio Sam. Tio Sam. Tio Sam. Tio Sam. Tio Sam. Vamos pôr oito aí. Tio Sam. Tio Sam. Quem é uma taça para clavão. Tio Sam. Parece que é em água. Eu vim aqui com o Tony e fico olhando aqui para baixo Olha lá É a mesma, irmão Aí molha, hein? Aí molha mesmo, hein, Gris? Quer esperar para ver? É ele sim Chega nessa parte aí Encharca Olha lá Os indianos vão encharcar, velho Olha lá Já era Os indianos só estão morrendo uma vez por mês, velho Hoje foi o dia É, não tem ninguém ali Molho Vamos? Vocês querem ir para onde? Quero pular daqui para ir Você vai ir E aí E aí O que é isso? E aí galera, a próxima montanha russa que a gente vai aqui é essa guia Nossa, ela despenca Vai lá pro outro lado O Cris já tá olhando já estranho Eu não queria que você visse isso aí não É, mas eu vi E aí galera, 1h57 da tarde Duas horas da tarde A gente aqui andando Cansado, se divertindo bastante A Michelle comendo pipoca pra caramba A gente já comprou logo uma pipoca de refil Que a gente paga 13 dólares no balde Aí depois você paga só 2 dólares e vai preencher aí fazendo refil no parque inteiro Claro que não A Michelle já comeu os 3 baldes desses aí de pipoca Sozinha Sozinha Que linda gente Você vai me defamar A Michelle é nômade Comecei também agora E aí a gente tá aqui cansado né Porque tem que bater perna bastante Tem que fazer muita academia aí pra você ter condicionamento físico Certo Mica? É E aí a gente tá aqui ó Totalmente alegre o Theo aqui fazendo bolinha Vamos ver, acabou a bolinha aí Theo? Tá ali ó Ó Tá da alegria dele também Tamos cansado fazendo bolinha, caminhando, vamos fazendo tudo É isso aí, vamos que vamos Muita coisa pra poder curtir aqui ainda Tá boa, tá de boa Vamo embora, vamo de boa Ah lá É pra as pessoas se divertir mesmo, tá calorzão né É Tem vários desses espalhados Se tivesse quente colocaria o Theo ali pra poder tomar um caldinho Tem gente hein Tem gente hein galera Olha isso Ah não Nisso aí a gente vai ter que ir Olha ali ó É do King Kong mesmo Olha isso Uma hora 135 minutos de espera Eita mano Aí é o bicho hein Olha isso 135 minutos 135 Meu amigo Kong Olha só quem a gente vai ver aí galera agora King Kong Não sei que tipo de adrenalina a gente vai ver aqui Só sei que eu e o Chris Tamo nessa né Chris Tamo nessa né Chris A amiga vai ficar com o Theo aí fora Cuidando do Theo mais uma vez E depois o Chris vai com a Michelle também aí pra poder revezar Porque eu sozinho não consigo Quer dizer aí todo mundo junto não dá né É galera infelizmente esse King Kong aí não vai dar pra gente ir porque tá com 2 horas e 15 minutos de espera Infelizmente alguns brinquedos aqui no parque a gente acaba não curtindo por causa dessa fila demorada né Mas eu só vou mostrar por fora aqui a gente vai seguir aí no parque Vamos curtir outra coisa aí Beleza mas Fica pra próxima então a esse King Kong Muito legal aqui É um brinquedo que vai colocar você face a face com o King Kong lá dentro E aqui fora a construção ela é top demais Até encanta né Mas infelizmente não é pra gente hoje não Não dessa vez Uma próxima vez aí Já viu a água ali vai querer Já viu É pizza Vai bolha? Vai Vai Não, 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 não 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 O que é isso? O que é isso? Aqui vai! Vai, tudo bem, vai primeiro. Vem! 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 Música Música E aí, até que fim desceu Olha lá, lá vai ele, atrás da água Música 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 Que bom, papai! E depois daquele banho ali, do Theo, é óbvio que a gente vai ter que trocar a roupa dele, né? Tem que trazer roupa extra pro baixinho aí, senão ele não se diverte também. Ó lá, fortinho, hein? Fortinho, galera. Olha o dinossauro aí, gente. Olha o T-Rex aqui, galera. Muito carinho aqui do Júlio Wrestling Park, né? Valeu! E tem falhas dinossauros ali também. Ó um T-Rex aqui, galera. Tchau! Tchau! Essa caneca aqui Eu gostei, hein, galera Bonita demais Ó Alto relevo aqui, ó Curte demais essa caneca 20 dólares Não está cara Essas pequenininhas aqui também pra tomar Um cafezinho Ou uma dose de 51 aí, que a gente toma Uma pinhinha, ó, uma dose Essa aqui Isso tá 10 dólares Bonita, hein Vou jogar nessa caneca aqui, provavelmente Vou levar uma dessa pra mim Muito provavelmente Gostou das camisetas também Legal essa Brusa de frio também Esse caneca também é legal Universal Studios Chaveirinha Personalizada Bonita, hein? E esse castelo aqui, Mika Será que é do Harry Potter? Vamos lá Castelo do Harry Potter e aí, galera E aí E aí . 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 Thanks for joining us. Now we must return to the castle, but before we go, we have time to take over a third drop of just our visiting students in the spirit of magical cooperation. But first, let's get one more round of applause for our guests. Simply brilliant, they deserve us. And now, keep in mind that some of them, they have muggle cameras, which means that their photographs don't move. So let's try to stay very still. Let's try it. In one, two, three! . 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 E o Théo aqui agora esperando a Mica E o Cris brincando ali Naquele brinquedo de montanha-russa No Harry Potter E tô aqui, aguardando Que eles voltarem com o Théo É muito show aqui, hein, galera Top, muita Coisa bonita aqui também de se ver Nesse setor aqui, que é só Harry Potter O castelo tá lá em cima Meu, muita produção aqui Nesse parque Acho que pra fazer o filme Não tem tanta produção como Nesse parque aqui Show de bola, muito bom tá aqui No Versailles Studios eu também recomendo Certo, é ó Eu só ando de carro no dia inteiro E chupa pelo lito, come pipoca, né, cara Que boa, não põe na água ali também É isso aí, galera Agora é a vez da Michelle, galera Olha lá Tá subindo ali Vamos ver É, é viu, Cris É o primeiro São os primeiros Gritaria Tô vendo o cabelo da Michelle voando aqui Muito bom, muito bom Olha eles, ó Show de bola Vamos olhar o encontro deles Vamos ver o que eles vão Falar Michelle empolgada Ela nunca andou de montanha russa na vida Ela vai vir toda empolgada Ai, gente É muito louco, é muito louco Olha o teu aqui, ó, galera Quietinho Não reclama de nada Vamos ver o que a gente vai achar aqui da adrenalina desse povo Eu devia ter filmado daqui, ó O carrinho para aqui Olha eles aqui Mika E aí Você espera mais de uma hora na fila Para não andar nem um minuto Eu vi só o cabelinho seu voando ali É muito rápido É muito rápido E aí, é bom ou não? É fraquinho, né? Isso do que a gente já foi É fraquinho É, vai dar, tá bom Mas vira de lá De lá É, dá aquela pedinho Mas comparado aos outros É suave Ficando de um minuto só também, né? Nem um minuto É menos de um minuto Eu pensei que ia dar duas voltas Porque era muito rápido Caramba, esperou 70 minutos Para poder chegar lá Para andar 30 segundos Tá louco Mas tá bom Isso aí Olha o baixinho aí Tá inteiro É um barulê, né? Esse baixinho não pode, velho Bem macabro, hein, galera? É, 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 é A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho um desse Tem? Eu tenho um desse Dois seasons Então é isso aí galera Final do dia Final de vídeo Aqui no Universal Adventure No parque E a gente está cansado bastante A gente andou muito Olha aí Mica A gente teve que Gastar chinelo Passear é bom Mas criança pequena Não pode ir nos brinquedos É alguém que tem que sempre Ficar de fora Passeando E entretendo a criança Porque não tem muita coisa Com a criança aqui Na idade do meu não De dois anos Então fica bem cansativo Mas é bom Dá pra curtir Mas fica bem cansativo Quem tem criança pequena Pode trazer o carrinho de bebê Aí pra ajudar no dia Vocês aí A revezar Não ficar tão pesado Não ficar tão cansativo É permitido aqui Nem todos os brinquedos A criança pequena Vai poder aqui Acompanhar a gente A gente revezou Eu e a Michelle O Cris foi na maioria Dos brinquedos Ele acompanha a gente Mas é isso aí Cansado Mas muito feliz Por estar aqui Registro esse momento Com a minha família E um beijo no coração De vocês aí A gente tá na semana Do Natal Entre o Natal e Ano Novo ainda Tem muita coisa Pra gente curtir Por aqui em Orlando E é isso aí Acompanhando a gente aí Muito obrigado Por vocês que tenham assistido O vídeo até aqui Se inscreve no canal Um beijo no coração De vocês E aí Cris Fala Até mais Até mais Tudo junto galera Até mais E aí 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 Obrigado.